Música Ita 2011, questão 25. Determine todas as matrizes M pertencentes ao conjunto das matrizes 2x2 com entradas reais, tais que M vezes N seja igual a N vezes N para toda matriz N pertencente ao conjunto das matrizes 2x2 com entradas reais. Em outras palavras, o que ele quer é que você determine todas aquelas matrizes 2x2 com entradas reais que comutam com qualquer que seja a matriz que você tomar lá no conjunto das matrizes 2x2 com entradas reais. Então, quais são aquelas matrizes M que comutam com todas as demais matrizes? Facilmente, você consegue pensar em dois exemplos de matrizes que satisfazem isso aqui, não consegue? Um exemplo é a matriz identidade, não é? Porque a matriz identidade multiplicada por qualquer outra matriz dá a própria matriz. E qualquer matriz vezes a identidade dá a própria matriz. Então, a matriz identidade 2x2 comuta com qualquer outra matriz 2x2, certo? Outra matriz que claramente comuta com todas as demais é a matriz nula, porque o resultado da multiplicação dela por qualquer matriz é a própria matriz nula. E qualquer matriz multiplicada por ela também é a matriz nula. Então, a gente tem dois exemplos. Mas, ele não quer só dois exemplos, ele quer todas as matrizes que têm essa propriedade de comutar com as demais. Então, vamos começar a resolver a questão. Olha aqui o que eu escrevi. Sejam M uma matriz de entradas A, B, C e D, e N uma matriz de entradas X, Y, W e Z. Vamos determinar condições que A, B, C e D devem satisfazer para que se tenha M vezes N igual a N vezes M. Qualquer que seja essa matriz N do tipo 2x2 com entradas reais. Perceba qual estratégia eu estou usando aqui. Eu peguei uma matriz aqui genérica, M, com entradas A, B, C e D. E vamos considerar aqui uma matriz qualquer, N, X, Y, W e Z. A gente vai tentar descobrir condições que A, B, C e D devem satisfazer, de maneira que M comute com N, seja lá qual for essa matriz N do tipo 2x2. Como M deve comutar com qualquer que seja a matriz N, qualquer uma, qualquer uma, então, eu posso fazer o seguinte. Escolher uma matriz N conveniente, certo? E realizar dois produtos, M vezes N e N vezes M, mudando a ordem. E eu vou obter duas matrizes que devem ser iguais, não é? Porque a gente tem isso aqui, a gente quer que se tenha isso aqui. Então, eu fiz o seguinte. Para poder encontrar propriedades que A, B, C e D devem satisfazer, eu escolhi uma matriz N do jeito que eu quis. Agora, eu poderia ter escolhido, por exemplo, uma matriz N com 1 milhão aqui no lugar do X, π no lugar do Y, menos raio de 3 no lugar do W e E no lugar do Z. Poderia. Mas isso não seria bom para mim. Seria bom escolher uma matriz N bem simples e que tivesse vários zeros, porque aí seria mais fácil de controlar o produto. Observe. Primeiro, eu tomei aqui N como sendo 1, 0, 0, 0. Ora, a nossa matriz M deve ser tal que ela comute com qualquer matriz do tipo 2 por 2. Então, ela deve comutar em particular com essa matriz do tipo 1, 0, 0, 0. Vamos ver o que acontece. Quando você multiplica a matriz ABCD pela matriz 1, 0, 0, 0, 0. Aqui, a matriz M à esquerda e a matriz N à direita, você obtém isso aqui. O primeiro elemento tem essa linha por essa coluna. Fica A vezes 1, B vezes 0, que dá só A. Agora, esse outro elemento aqui, A vezes 0, B vezes 0, dá 0. Agora, esse outro elemento aqui, C vezes 1, D vezes 0, dá C. C vezes 0, D vezes 0, fica 0 aqui nesse último elemento. Quando a gente muda a ordem, a gente obtém o seguinte. 1 vezes A, 0 vezes C, dá A. 1 vezes B, 0 vezes D, dá B. 0 vezes A, 0 vezes C, dá C. 0 vezes B, 0 vezes D, dá 0. Agora, essas duas matrizes aqui devem ser iguais. Porque a gente está supondo aqui uma M que comuta com todas as outras matrizes. Para que essas duas matrizes sejam iguais, em outras palavras, para que M comute com essa matrizinha aqui, nós devemos obrigatoriamente ter B igual a 0 e o C também igual a 0. Por isso que eu escrevi aqui. Daqui, a gente conclui que devemos ter B igual a C igual a 0. Então, a gente já sabe que para que essa matriz M comute com qualquer matriz em particular, ela tem que comutar com essa daqui, 1, 0, 0, 0. E para ela fazer isso, só se o B for igual a C, for igual a 0. E a gente já encontrou uma caracterização para a matriz M. Mas dá para a gente fazer mais do que isso. Olha o que eu fiz em seguida. Tomando N agora do tipo 0, 0, 0, 1. Botei 1 aqui embaixo. Realizando as multiplicações, você pode conferir aqui. A vezes 0, 0 vezes 1 dá 0. A vezes 0, 0 vezes 0 dá 0 aqui. 0 vezes 0, D vezes 1, D. Aqui embaixo. 0 vezes 0, D vezes 0 dá 0. Bem aqui. Agora aqui, 0 vezes A, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0, 0 vezes D dá 0. 1 vezes A, 0 vezes 0 dá o próprio A. 1 vezes 0, 0 vezes D dá 0. Como essas duas matrizes aqui devem ser iguais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa matriz M deve comutar com qualquer matriz. Em particular, deve comutar com essa matrizinha aqui. Repare que quando eu escrevi a matriz M, aqui nesse segundo ponto, eu já pus a sua diagonal secundária aqui formada por zeros, né? Porque a gente descobriu no primeiro item que B e C têm que ser nulos. Por isso que eu coloquei zero aqui, certo? E daí? Daí que essa matriz deve comutar com todo mundo. E para comutar com todo mundo, esse resultado aqui deve ser igual a esse. Mas, cara, para esse resultado aqui ser igual a esse, só se o A for igual ao D. Então, descobrimos outra característica da matriz M. Além da sua diagonal secundária ser formada por zeros, a diagonal principal tem que ser formada por elementos o quê? Iguais. Por isso, a gente já pode começar a concluir a questão. Assim, todas as matrizes M que satisfazem as condições do problema são da forma, olha aqui, diagonal secundária formada por zeros e diagonal principal formada por dois elementos iguais. O que a gente fez foi mostrar que se a matriz M comuta com qualquer matriz N, então, ela deve ser dessa forma aqui. Agora, será que uma matriz dessa forma aqui comuta com qualquer outra matriz? Você pode fazer o teste. Eu fiz, por exemplo, aqui, multipliquei A00A por uma matriz genérica e peguei essa matriz genérica e multipliquei por A00A e vi que dava os mesmos resultados. Conclusão, se uma matriz comuta com todas as demais, eu estou falando de matrizes 2 por 2, então, ela deve ser dessa forma. Se uma matriz é dessa forma, então, ela comuta com todas as demais. O interessante desse exercício é que, para resolvê-lo, basta que você entenda sobre multiplicação de matrizes, concorda comigo? E a multiplicação de matrizes simples, multiplicação de matrizes 2 por 2. Aí o que acontece? A pessoa pega um livro comum para se preparar para o ITA, aqueles livros normais, tipo o Bom Diorno, ou até o Fundamento de Matemática Elementar, talvez, e vai resolver as questões que tem lá, resolve todas as questões de multiplicação de matrizes, mas dificilmente a pessoa vai, nesses livros, encontrar uma questão desse tipo aqui. Aqui é uma questão onde a gente prova a existência de matrizes satisfazendo uma determinada propriedade. Eu me acostumei a trabalhar com esse tipo de questão na faculdade. No ensino médio eu não trabalhava com esse tipo de coisa. Porém, não quer dizer que isso aqui seja muito difícil, não. Isso aqui não é difícil, é fácil. Agora, é necessário que a pessoa tenha o treinamento adequado para o ITA. Não adianta você pegar qualquer livro para se preparar. Por isso que eu digo que é bom que você se prepare utilizando as provas anteriores, vendo questões resolvidas, porque você resolver todas as questões do seu livro, não é garantia que você vai poder resolver qualquer questão que apareça pela frente, não. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho